2018 começou e com ele o Prêmio Rabugento 2017, a melhor premiação do cinema televisão do universo nerd do YouTube de todos os tempos deste ano que saiu nesta semana de hoje. Antes de começar o prêmio deixa eu passar algumas informações das coisas, filmes e séries que eu assisti neste ano. O link para vocês conferirem esses dados está na descrição do vídeo, eu uso um site chamado Tracty para me ajudar a acompanhar tudo o que eu assisto no ano. Por que eu uso o Tracty? Porque eu também uso um site chamado Plex como gerenciador de filmes e séries que eu tenho para assistir aqui em casa, o Tracty conversa direitinho com ele e atualiza automaticamente, o que é uma mão na roda. O Tracty atualiza até o que eu assisto no Popcorn Time e em outros serviços, infelizmente isso não inclui automaticamente as coisas que eu assisto na Netflix, HBO Go e Amazon, esses eu tenho que colocar na unha mesmo. Logo, é possível que eu tenha esquecido de colocar um filme ou outro ou uma série, mas eu posso garantir para vocês que esses números são o mais exatos possível. E ele não conta individualmente cada filme que eu assisti, ele conta cada vez que eu dei play, ou seja, se eu revir um filme duas ou três vezes vai aparecer que eu assisti duas ou três vezes algum filme. Ele não conta apenas filmes e séries de 2017, ele também conta os antigos. Então, segundo o Tracty eu assisti 1.168 filmes ou séries, sendo que eu usei 1.100 horas do ano para isso. O primeiro filme de 2017 foi Perfume, A História de um Assassino e o último foi Detroit em Rebelião. Foram 315 filmes assistidos em 2017, 26.3 filmes por mês e 5.9 por semana. Logan foi o filme mais assistido três vezes e eu gastei 6 horas e 51 minutos com ele. Eu assisti a nove filmes com Samuel L. Jackson, oito com Stan Lee e sete com Tom Cruise. Em relação às séries foram 853 episódios no ano, uma média de 2.3 episódios por dia, 16.1 por semana e 71.1 episódios por mês. Por exemplo, foram 123 episódios de dramas, 85 de comédias, 40 de fantasias, esses apenas para destacar, e apenas um anime neste ano, One Punch Man. Eu garanto que esses números são reais, eu coletei com carinho, pois a ideia era tentar assistir a um filme por dia, coisa que eu não consegui. Faltaram 50 filmes para isso. Vamos ver se em 2018 eu finalmente consigo assistir a um filme por dia. O Detroit só peca por não ter um aplicativo próprio, mas no fundo não precisa. Me segue lá para você acompanhar tudo o que eu for assistir em 2018. Então, depois de informar esse monte de dados desnecessários para a sua vida, mas que valida um slogan do canal, o Nerd Rabugento não dá dica ruim, lá vamos nós com o Prêmio Rabugento 2017. E 2017 não foi exatamente um bom ano nem em filmes nem em séries, basta a gente lembrar de Valíria e a Cidade dos Mil Planetas, Death Note, A Múmia, Transformers o Último Cavaleiro, Rei Arthur à Lenda da Espada, Torre Negra, Kingsman 2, Alien Covenant, Power Rangers, Ships, Monster Trucks e A Vigilante da Manhã Ghost in Shell. Isso só para falar de filmes em séries, Tivemos Inumanos, Junho de Ferro, Dia de Treinamento, Imaginary Mary, Disjointed, Sealed Team, Friends from College e a lista vai longe. Aviso, essa lista é pessoal e intransferível. Os idealizadores da mesma não se responsabilizam se você concordar ou discordar com seu conteúdo. Personagem do ano passado que nesse ano não fez nada de bom, Eleven Stranger Things. Melhor episódio piloto para uma série meia boca, O Justiceiro. Melhor cena que seu contar vai ser spoiler, quando a Eleanor descobre que na verdade eles estão no inferno em The Good Place. Melhor episódio, o dos modinhos em Master of None. Melhor piada de The Big Bang Theory? Nenhuma. Episódio mais politicamente incorreto, The Gang Turns Black e It's Always Sun in Philadelphia. Melhor série que ninguém assistia e que foi cancelada por isso? Portlandia. Melhor série porcaria? Future Man. Melhor série Mamãe Eu Quero Ser Além da Imaginação? Black Mirror. Melhor série com um personagem principal que grunhe? Taboo. Melhor série com um roteiro furado, óbvio e que ninguém se importa? Snake Pit. Melhor série com um primo do Bruce Wayne? Powerless. Melhor ator que não sabe fazer comédia? Timothy Olyphant, Santa Clarita Diet. Melhor série para deixar você esquizofrênico? Legion. Melhor série com um personagem que derrotou um dragão, mas que dá um tapa numa arma e sai correndo? Punho de Ferro. Melhor série que tem um personagem que repete o tempo todo? Eu Sou Punho de Ferro, o protetor de Kunlun, inimigo jurado do tentáculo? Os Defensores. Melhor série para ensinar a molecada que ainda existe fitacassete no século XXI? 13 Reasons Why. Melhor série que se passa em um salão de manicure? Claws. Melhor série com mulheres fazendo luta livre? Glow. Pior série do ano? Friends From College. Melhor animação? Samurai Jack. Melhor série de super-heróis? Legion. Melhor canal de streaming? Netflix. Melhor série de comédia? Master of None. Melhor série de ficção científica? Star Trek Discovery. Melhor série de terror? American Gods. Melhor série policial? Ozark. Melhor série de espionagem? Patriot. Melhor série dramática? Big Little Lives. Melhor minissérie? The Deuses. Melhor ator coadjuvante em série? Pablo Schreiber, American Gods. Melhor atriz coadjuvante em série? Julia Garner, Ozark. Melhor ator? Atriz mirim em série? Yann Arntage, Young Sheldon. Melhor atriz em série? Jessica Biel, Sinner. Melhor ator em série? Jason Batman, Ozark. Melhor série de 2017? Twin Peaks. Pior ideia? Inumanos no cinema, em Amex. Pior filme que eu ainda não vi? Rei Arthur, A Lenda da Espada. Cena mais vergonha alheia? O David ensinando Walter a tocar flauta em Alien Covenant. Pior lançamento de universo cinematográfico? Dark Universe, com A Múmia. Blockbuster desnecessário? Transformers, O Último Cavaleiro. Filme feito para fãs, mas que a base de fãs ignorou? Power Rangers. Prêmio Quarteto Fantástico de Filme desmembrado pelo estúdio, que decidiu trocar o diretor no meio das filmagens e refazer metade do filme? Liga da Justiça? Maior decepção? Liga da Justiça. Melhor reboot, remake ou continuação? Planeta dos Macacos, A Guerra. Filme mais bizarro? Mãe. Filme mais nada a ver? Monster Tracks. Melhor cena de perseguição de carro? Baby Driver. Melhores cenas de luta ou porradaria? Empatados. A vilã, Atômica e John Wick Um Novo Dia Pra Matar. Morte mais tocante? O Professor Xavier em Logan. Melhor herói? Homem-Aranha. Melhor heroína? Mulher Maravilha. Melhor drama com personagens de quadrinhos? Logan. Melhor comédia com personagens de quadrinhos? Thor Ragnarok. Melhor personagem? Segeri. O Caesar em Planetas dos Macacos, A Guerra. Melhor monstro gigante? O King Kong em Kong, A Ilha da Caveira. Pior personagem em CGI? A Fera, Diabela e a Fera. Pior monstro gigante? O Skullcrawlers em Kong, A Ilha da Caveira. Pior bigode em CGI? Empatados. Ares em Mulher Maravilha e Superman em Liga da Justiça. Vilão mais poderoso que morre da forma mais idiota? Snoke em Os Últimos Jedi. Vilão bundão? Kaio Ren em Os Últimos Jedi. Vilão bundona? Capitã Fasma em Os Últimos Jedi. E Rita repulsa em Power Rangers. Melhor filme que usa o salto no hiperespaço para destruir uma nave gigante? Star Wars Os Últimos Jedi. E aqui temos uma pegadinha. Se é vilão, é melhor ser pior do que melhor. Então vamos lá. Melhor vilão? Aquele que nem é tão ruim assim? O Grão Mestre em Thor Ragnarok. Pior vilão? Aquele que é do mal mesmo? Pennywise em It A Coisa. Melhor cena pós-créditos? A Aisha dizendo que criou Adam Warlock em Guardiões da Galáxia 2. Pior cena pós-créditos? O Grão Mestre tentando enrolar os rebeldes em Thor Ragnarok. Melhor drama racial? Detroit em Rebelião. Melhor filme brasileiro? Como se tornar o pior aluno da escola? Melhor terror ou suspense? Annabelle 2 A Criação do Mal. Melhor ficção? Planeta dos Macacos da Guerra. Melhor filme de ação ou aventura? John Wick Um Novo Dia Pra Matar. Melhor filme de quadrinhos? Homem-Aranha De Volta ao Lar. Melhor filme independente? Lady Bird É Hora de Voar. Melhor romance? Doentes de Amor. Melhor animação? Your Name. Melhor drama? Eu, Daniel Blake. Melhor ator ou atriz mirim em filme? A Daphne King em Logan. Melhor ator coadjuvante em filme? John Boyega em Detroit em Rebelião. Melhor atriz coadjuvante em filme? Lauren Metcalfe em Lady Bird Hora de Voar. E pra concluir? Melhor ator em filme? Daniel Kaluuya em Koha. Melhor atriz em filme? Jennifer Lawrence em Mãe. Melhor diretor? Dellen Aronowski. Melhor filme de 2017? Mãe. Quais são as suas resoluções nerd para 2018? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. No último vídeo faltavam mais de 800 pessoas para chegar a 10 mil no Instagram e agora só faltam 500. Então vai lá, entra no meu Instagram. O link está aqui. Me segue. Eu preciso chegar a 10 mil seguidores. Falta pouco. Entra lá. Ajuda. Nem vai doer nada, vai. Esse vídeo levou alguns bons dias para ser produzido, o que seria praticamente impossível sem a ajuda de vocês, os rabugentos que apoiam no Apoia-se. Então apoie o trabalho cuidadoso que eu faço a cada vídeo e eu faço porque eu adoro cinema, adoro séries e cada pequeno apoio ajuda muito. Se você quer assistir a mais vídeos como este, basta escolher uma dessas opções e continuar no canal. Eu agradeço demais. E aí E aí